A Tesla está fornecendo energia para uma ilha inteira na Polinésia. A companhia montou um campo de energia solar com capacidade de produção de 1,4 megawatts e que consegue fornecer quase 100% da energia necessitada pela ilha de Tao. Ele tem 5.328 painéis solares com 60 Power Packs, aquelas baterias da Tesla. Esse conjunto mantém tudo funcionando mesmo depois de 3 dias de sol encoberto e basta 7 horas de luz solar para que ele seja totalmente recarregado. O sistema elimina a poluição gerada pela queima de diesel e gera uma economia de 300 galões por dia. Esse é um caso ideal, porque o lugar é ensolarado e tem menos de 600 moradores, mas ainda assim é um exemplo de como é possível eliminar a dependência de combustíveis fósseis, pelo menos em alguns lugares do mundo.